A Bienal de Matemática tem um público-alvo muito amplo, incluindo os estudantes em todos os níveis, além de professores e pesquisadores de matemáticas de áreas afins de todo o território nacional. Esta cerimônia de abertura, assim como as palestras plenárias e mesas redondas da décima Bienal, serão transmitidas pelo canal oficial da SBM no YouTube. Às pessoas presentes, solicitamos que permaneçam sem consumir alimentos ou bebidas dentro deste auditório. Para compor a mesa de abertura, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, professor doutor Emmanuel Zaguri Tourinho. O presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, professor doutor Paolo Piscione. O diretor do Instituto de Ciências Exatas e Naturais e SEM, professor doutor Marcos Monteiro Diniz. O coordenador do programa de doutorado em Matemática em Associação Ampla, o FPA UFAM, PDM, professor doutor Gelson Gonçalves, Conceição Gonçalves dos Santos. O coordenador do programa de pós-graduação em Matemática e Estatística, PPGME, professor doutor Adam Oliveira da Silva. A coordenadora do programa de mestrado profissional em Matemática em Rede Nacional, Prof.Mate, professora doutora Rúbia Gonçalves Nascimento. A diretora da Faculdade de Matemática do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal do Pará, professora doutora Tânia Madeleine Begaso Valdívia. O representante da categoria dos estudantes da 10ª Bienal e presidente do Centro Acadêmico de Matemática da UFPA, o discente Jônata do Socorro dos Santos Neves. E o presidente do Comitê Organizador da 10ª Bienal, professor doutor João Rodrigues dos Santos Júnior. Registramos e agradecemos a presença do professor doutor Carlos Alberto Maciel, representando o professor Nelson de Souza Júnior, pró-reitor de extensão da UFPA. A professora doutora Iracilda Sampaio, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Pará. Professora doutora Joelma Morbach, representando a professora Marília Ferreira, pró-reitora de graduação, e ao professor José Miguel Veloso, coordenador da UAB-UFPA, no nome dos quais saudamos outras autoridades, por acaso, aqui presentes. para darmos início aos pronunciamentos, passamos a palavra ao presidente do Comitê Organizador da 10ª Bienal, professor doutor João Rodrigues dos Santos Júnior. A pessoa do magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, professor Emmanuel Zaguri Tourinho, eu gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa diretora da 10ª Bienal de Matemática e estendo meus cumprimentos a todas e todos os participantes da 10ª Bienal que se encontram presentes neste auditório, e também aqueles que nos acompanham ao vivo pela página oficial da Sociedade Brasileira de Matemática no YouTube. Sejam muito bem-vindos à Cidade das Mangueiras, à capital da Amazônia, à nossa querida Belém do Pará. É um grande prazer recebê-los na instituição de... a maior instituição de ensino superior do norte do Brasil, a UFPA. Bem-vindos. É realmente uma tarefa bastante difícil conseguir, em alguns poucos minutos, dar uma ideia minimamente palpável da luta, da dedicação e do esforço coletivo que precisou ser levado a cabo para que esse exato momento que estamos vivenciando agora pudesse vir a ocorrer. Tenho aqui em minhas mãos um e-mail datado de 31 de outubro de 2019, quase três anos atrás, endereçado à diretoria da Sociedade Brasileira de Matemática, cujo título era Proposta para Sediar a Bienal de Matemática da SBM. Em anexo a esse e-mail, um projeto com 15 páginas, intitulado A Matemática Florescendo no Norte do Brasil. Esse e-mail apresentava uma proposta para que o maior evento periódico de matemática do nosso país ocorresse pela primeira vez em uma instituição da região Norte do Brasil. A resposta veio no dia 27 de novembro de 2019, quando recebemos o e-mail do presidente da SBM, professor Paolo Pettioni, que nos honra com a sua presença nessa mesa diretora, o qual dizia, é com muita satisfação que informo que a décima Bienal de Matemática será realizada na UFPA. Respondemos o e-mail no dia seguinte, 28 de novembro de 2019, com a seguinte frase, começaremos a trabalhar desde hoje. Prezados e prezadas participantes da décima Bienal de Matemática, é exatamente isso. A décima Bienal não está começando agora, não está começando no dia de hoje. Ela teve início no dia 28 de novembro de 2019. De acordo com a proposta inicial, a Bienal deveria ter ocorrido entre os dias 26 e 30 de outubro do ano de 2020. Como todos sabem, nós passamos por uma pandemia que adiou nossos planos para o ano seguinte. A nova proposta de data seria junho de 2021. Acontece que logo ficou muito claro para todos nós que não seria possível realizar a Bienal de forma presencial nessa nova data. E nos deparamos com a seguinte questão. Realizar a décima Bienal de Matemática de forma remota em junho de 2021, ou adiar por mais um ano a data de realização da Bienal para 2022, apostando todas as nossas fichas em que ela poderia ser realizada de forma presencial na nova data. A decisão tomada, vocês certamente já sabem. Eu diria que aquela aposta, um tanto quanto arriscada, pois não tínhamos quaisquer garantias de que seria possível realizar o evento presencial dessa magnitude em junho de 2022, a qual foi feita em conjunto pelo Comitê Organizador da Bienal, Comitê Científico e Sociedade Brasileira de Matemática, hoje se mostrou certeira. Afirmo isso porque, hoje, nossos estudantes de Cametá, nossos estudantes de Capanema, nossos estudantes de Salinópolis, nossos estudantes de Bragança, nossos estudantes de Abaitetuba, de Belém, e alunos e professores de diferentes instituições espalhadas por todo o Brasil, poderão dizer eu vi, eu estive lá, eu participei em carne e osso da décima Bienal de Matemática. Sendo assim, me resta dar as boas-vindas a todos os inscritos na décima Bienal. Temos muitos estados representados pelos participantes desse evento. Antes de encerrar minha fala, nesta mesa eu gostaria de agradecer fundações, unidades, subunidades, sem as quais tudo o que estamos vendo aqui não seria possível. Gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo apoio financeiro, CNPQ. Gostaria de agradecer ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Matemática, INCT MATE, na pessoa do senhor diretor Jacob Palles. Gostaria de agradecer ao Instituto de Ciências Exatas e Naturais, ICEM, na pessoa do senhor diretor Marcos Monteiro Diniz. A pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, na pessoa da senhora pró-reitora, a professora Iracilda da Cunha Sampaio, que nos brinda com a sua presença. A pró-reitoria de extensão, PROEX, na pessoa do pró-reitor Nelson José de Souza Júnior. A pró-reitoria de ensino de graduação, PROEG, na pessoa da pró-reitora Marília de Nazaré Oliveira Ferreira. Gostaria de agradecer à Prefeitura Multicamp da UFPA. Ao Hospital Universitário Bettina Ferro, que designou enfermeiros para nos apoiar nesse evento. Gostaria de agradecer ao ILC, que nos cedeu profissionais da linguagem brasileira de sinais. Gostaria de agradecer à Faculdade de Turismo, através do projeto Impactur, coordenado pela professora Jéssica França, que nos cendeu estudantes que estão nos auxiliando na parte turística do evento. Gostaria de agradecer ao Restaurante Universitário da UFPA, na pessoa da professora Chayene. Gostaria de agradecer ao CETIC, que nos atendeu na instalação da rede Wi-Fi da décima Bienal. Vocês podem acessar nesse momento. A senha é Bienal UFPA. Mesmo podendo incorrer no erro de esquecer alguns, eu preciso nominar algumas pessoas que muito contribuíram para este evento. A partir dessas pessoas, eu queria agradecer a todos que contribuíram de alguma forma para a realização da décima Bienal. Gostaria de agradecer a todos os membros do Comitê Organizador da décima Bienal de Matemática, professores da Faculdade de Matemática. A todos os membros do Comitê Científico. Gostaria de agradecer à diretoria da Sociedade Brasileira de Matemática, na pessoa da professora Valci Santos, que está aqui conosco. Gostaria de agradecer à gerência da SBM, na pessoa da Kátia Coutinho, que muito nos ajudou. Gostaria de agradecer à editora da SBM, na pessoa do Tiago Rocha, com o qual também tivemos muitas trocas de e-mail e WhatsApp. Gostaria de agradecer ao financeiro também da SBM, na pessoa da Maria Artemisia Bernardes. Agradeço à equipe de apoio, os mais de 45 alunos que estão batalhando conosco há muitos meses, na pessoa dos discentes Wallace Coelho Ramos Júnior e Felipe Quaresma Pires. Gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico de Matemática, no nome do seu presidente, Jonathan, do Socorro dos Santos Neves, que está presente na mesa. Gostaria de agradecer ao projeto Matear, no nome dos professores Cristina Lúcia Dias Vaz e Irã Abreu Mendes, que abrilhantam a nossa Bienal com tudo o que será apresentado e exposto no Vadião. Gostaria de agradecer à Faculdade de Música, na pessoa do professor Marcos Cardoso, que estava conosco aqui presente. Gostaria de agradecer ao secretário regional norte da Sociedade Brasileira de Matemática, professor José Nazareno Vieira Gomes, que trabalhou conosco desde a preparação da proposta que foi enviada para a candidatura da UFPA. Gostaria de agradecer, por fim, a todos os professores da Faculdade de Matemática do Campos de Belém e de Campos do Interior do Estado, que muito contribuíram para a divulgação e colaboração necessária para trazer os discentes a Belém. Gostaria de agradecer ao nosso mestre de cerimônias, que eu peço que esteja aqui ao meu lado nesse momento, por favor, o professor José Augusto Fernandes, que, para quem não sabe, é professor aposentado do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Faculdade de Matemática da Universidade Federal do Pará. Professor, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a todos os participantes convidados para mesas redondas, mediadores, plenaristas, minicursos, oficinas e comunicações orais. E eu não poderia fazer diferente, eu deixei essas pessoas para o final. e eu não sei se elas estão presentes nesse auditório, mas eu gostaria que elas, por favor, viessem até aqui à frente, vou quebrar o protocolo, mas isso é necessário nesse momento. Aos integrantes da Secretaria da Faculdade de Matemática, Janete Raiol, está presente no auditório? Por favor, Janete, se puder vir até aqui. Marcelene Santos, não sei se também está presente no auditório. Está trabalhando, para vocês verem. Queria chamar também a nossa bolsista Alice Campos, que provavelmente não estará presente aqui também. E aos nossos técnicos de TI, Mauro da Costa Correia, João da Costa Correia e Mauro Costa da Silva Filho. Então eles serão representados pela Janete, a qual eu queria agradecer do fundo do coração por todo o trabalho, todo o empenho e tudo o que foi feito ao longo de todos esses meses, eu diria anos, para que esse evento realizasse. Muito obrigado, Janete. Eu desejo que cada um aproveite o máximo que a Bienal tem a oferecer, que vivam esse evento nos mínimos detalhes, porque ele é de todos nós. Bem-vindos mais uma vez a Belém do Pará e muito obrigado pela atenção de todos. com a palavra, o presidente do Centro Acadêmico de Matemática do ISEM, da UFPA Campos de Belém, o dissente Jonathan do Socorro dos Santos Neves. Bom dia a todos, todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os membros da mesa, em especial ao nosso magnífico reitor, Emmanuel Zaguri Torino, e em nome de todos os estudantes da nossa Universidade Federal do Pará, em nome de todos os estudantes, todos os discentes do curso de licenciatura em matemática, gostaria de dizer que não tem como expressar em dois minutos o quanto estamos honrados em receber um evento dessa magnitude, desse tamanho, na nossa amada Universidade. Queria também agradecer a todos os participantes, todos os discentes, que vieram dos interiores do nosso Estado, pois nós sabemos a real situação do nosso Estado e quão é difícil se deslocar da sua cidade, do seu interior, para estar participando de um evento aqui na nossa capital. Agradeço também a todos os discentes e docentes que vieram de todas as partes do Brasil, de todos os Estados, para representar, para participar de um evento como esse. Gostaria de desejar também que, além do evento que está ocorrendo na nossa Universidade, que inicia hoje, da Bienal, que, além dos conhecimentos compartilhados aqui, também possamos compartilhar da nossa cultura, dos nossos costumes e, principalmente, aqui no nosso Estado, da nossa culinária maravilhosa. Que todos nós possamos ter uma semana maravilhosa e que possamos todos sair daqui desse evento com horizontes muito mais ampliado sobre os conhecimentos da nossa tão amada ciência, que serve de ciência-suporte para tantas outras áreas, que é a matemática. Muito obrigado a todos pela atenção e bom evento, uma ótima décima Bienal a todos. Com a palavra, a diretora da Faculdade de Matemática do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal do Pará, PACMAT, professora doutora Tânia Madalene Begazo Valdívia. Bom dia a todos, a todas. Meus cumprimentos ao excelentíssimo reitor da Universidade Federal do Pará, o professor Emmanuel Torinho, em nome de quem saúdo todas as autoridades da mesa e outras autoridades aqui presentes. Cumprimento também todos os convidados, palestrantes, professores, alunos, ex-alunos que vieram a prestigiar este evento e muito pessoas que vieram de lugares próximos, do interior do Pará e também de lugares muito distantes. Estendo meus cumprimentos aos participantes que estão assistindo de forma remota pelo canal do YouTube do evento. É para nós uma grande alegria receber na nossa casa a décima Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática. Quero trazer aqui um abraço para cada um de vocês e, dessa forma, dar as boas-vindas. Estamos muito contentes de tê-los aqui. Sintam-se em casa. Aproveito... Bom, o João já deu todos os agradecimentos, mas eu vou repetir alguns que... Alguns agradecimentos que acho bem importantes. Aproveito para agradecer aos organizadores do evento, em especial ao professor do Comitê Organizador... Ao professor João Rodrigues, presidente do Comitê Organizador Local. Ao Comitê Científico, coordenado pelo professor Paolo Pichoni. Ao Comitê Local de Apoio, formado pelos técnicos. Já foram mencionados aqui a Janete, Mauro, Jô Correa. Também aos alunos e ex-alunos da Faculdade de Matemática. Agradecemos de forma especial ao professor Emmanuel Torino, pelo apoio brindado durante todas as etapas da organização. Agradecemos também ao presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, professor Paolo Pichoni, por ter feito o nosso sonho de se tornar realidade. Cediar este tão importante evento. Também agradecemos cada presença, pois este evento não seria possível sem vocês. Tudo feito com o maior carinho e a boa vontade. Enfrentando desafios, superando dificuldades e acreditando no desejo de trazermos o que há de melhor, sobretudo em termos de conhecimento. Bom, para finalizar, quero novamente dizer que estamos muito felizes de ter a presença de vocês. Deseio a todos um ótimo evento e uma excelente estada em Belém. Obrigada. O professor Dr. João Rodrigues Júnior, presidente do comitê organizador dessa décima bienal, em seu pronunciamento, esqueceu, pulou um agradecimento, em que ele acha indispensável, tão importante quanto os demais. É o núcleo de inovação e tecnologias aplicadas a ensino e extensão, o NITAI, na pessoa do seu diretor, professor Dr. José Miguel Martins Veloso. Com a palavra, a coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional Profimate, professora doutora Rúbia Gonçalves Nascimento. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do professor magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, Emanuel Tourinho. Gostaria também de cumprimentar a todos que estão aqui, nossos alunos, meus ex-alunos, alunos da graduação, da pós-graduação, no qual é importante a presença de todos, nesse momento, neste grandioso evento, que é a Bienal de Matemática. Hoje, inicie assim concretamente, porque o João já falou que, desde 2019, o projeto Bienal de Matemática na região norte vem sendo estruturado. Mas hoje, efetivamente, nós presencialmente vamos iniciar as atividades, as plenárias, as comunicações orais, os minicursos, entre várias atividades que vamos ter aqui na nossa universidade. Então, sabemos que, desde 2002, a SBM, a Sociedade Brasileira de Matemática, ela vem realizando a Bienal de Matemática. E agora, nesta edição, que é a décima, está aqui na Universidade Federal do Pará. Ressalta-se que é a primeira vez que a Bienal vem para a nossa região. E estamos aqui, sediando, dentro da nossa instituição, da nossa cidade, na nossa querida cidade, Belém do Pará, este evento no qual nos traz aqui para a nossa região pessoas de grande importância, não só pesquisadores, não só presidentes da sociedade ou de outros núcleos, mas sim vocês, alunos, estudantes, que são as pessoas também tão preciosas que vão fazer desse evento um evento maravilhoso. Sem vocês, alunos, e professores também, nada disso estaria valendo a pena. Todos esses esforços talvez não valeriam se não tivessem vocês aqui. Então, é com uma grande satisfação para todos do comitê organizador, principalmente, falo assim, em nome do João, o qual realmente dedicou-se por um bom tempo nesse projeto, está à frente, e tenho certeza que vai ser de grande valia, vai ser maravilhoso até sexta-feira estarmos todos juntos. Então, é com um grande prazer que nós colocamos vocês em primeira mão aqui nesse evento, e desejamos a todos essa excelente estadia nesse período que vamos estar juntos. Quero ressaltar também a importância desses tipos de eventos dentro da nossa instituição, não só para a instituição, mas para a nossa região, porque é exatamente aqui em que a gente tem uma visão mais ampla da matemática e suas aplicações. É aqui que, como o professor falou em seu pronunciamento, que a gente dissemina o conhecimento matemático entre nós, e isso fortalece tanto a graduação quanto a pós-graduação. Então, me deixa feliz em ver alunos do Prof.Math aqui presente, no qual a gente tem o nosso mestrado, no qual eu sou coordenadora, e que está uma proposta de um doutorado profissional bem forte para a nossa instituição. Então, isso nos deixa extremamente felizes e tudo o que a gente faz é exatamente para vocês. Não é para mim, não é para o João, é exatamente para vocês, para a gente fortalecer a matemática dentro da nossa região. Então, eu espero também uma estadia excelente, que vocês aproveitem todas as atividades, que aproveitem nossa culinária, conheçam exatamente um pedaço da nossa região, que é Belém do Pará, e que saiam daqui felizes com conhecimento matemático e com novas culturas. Um abraço a todos. Aplausos Neste momento, passamos a palavra ao coordenador do programa de pós-graduação em matemática e estatística, PPGME, professor doutor Adam Oliveira da Silva. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os membros da mesa e todos os presentes, em nome do nosso reitor, professor doutor Emmanuel Tourinho. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor João Rodrigues pela atitude em propor a trazer a Bienal, a décima Bienal de Matemática para Belém e agradecer a SBM pela oportunidade e confiança para que este evento ocorresse este ano aqui na Universidade Federal do Pará. E dizer que é uma grande satisfação participar deste momento. trazendo um pouco para a minha trajetória dentro da universidade, a primeira edição da Bienal ocorreu em 2002, como foi falado inicialmente, e esse foi exatamente o ano que eu ingressei no curso de graduação em matemática aqui na UFPA. E, desde então, como estudante de graduação, não tive a oportunidade de participar de nenhuma das edições. E o principal fator para isso primeiramente foi o financeiro. E, em seguida, como todos sabem daqui do nosso estado, a gente tem uma grande dificuldade geográfica até para nossos próprios alunos do interior de chegar à capital. Então, associado a isso, a gente tem uma grande dificuldade de participar de eventos em outros estados, principalmente nas regiões sul e sudeste do país. Sabendo que essa é a grande realidade da maioria dos nossos estudantes de matemática na região, ressalto aqui e a importância da realização da Bienal pela primeira vez no norte do país. Um evento que tem por natureza agregar estudantes e professores de matemática e áreas afins em todos os níveis de ensino, permitindo uma ampla divulgação de pesquisa e ensino de matemática. Fato que pode ser facilmente comprovado neste momento ao olharmos para a plateia. Neste momento, eu reconheço nossos atuais alunos de graduação e pós-graduação também. Teremos participação de alunos do ensino básico vinculados à escola de aplicação, egressos dos nossos cursos de graduação e pós-graduação, que atualmente, em sua grande maioria, são professores do ensino básico, e além de colegas, professores do ensino superior. Fico extremamente contente em saber que nossos alunos estão tendo essa oportunidade e desejo que todos aproveitem ao máximo a programação e retornem para esses ambientes de trabalho fortalecidos e com o desejo de contribuir para a diminuição da deficiência na formação em matemática em todos os seus níveis de ensino. Aqueles que são de outros estados ou cidades do estado sintam-se todos acolhidos em Belém e que, além da Bienal, aproveitem nossa cidade e tudo que já foi colocado aqui, principalmente a nossa culinária. um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Com a palavra, o coordenador do programa de doutorado em matemática em associação ampla, o FPA UFAM, PDM, professor doutor Gelson Conceição Gonçalves dos Santos. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar aos membros da mesa, em especial o nosso magnífico reitor, Emmanuel Torino. Cumprimentar também todos os presentes. Aos participantes externos, sejam todos bem-vindos. Desejo que vocês tenham uma boa estadia no nosso estado e que nós, enquanto universidade, enquanto região norte, estamos muito felizes por sediar esse evento, um evento fundamental para a divulgação científica, para a contribuição da formação acadêmica, já que a gente tem vários minicursos, cursos, palestras, e isso irá contribuir bastante na formação dos nossos alunos e também a interação entre outras áreas. Então, nós estamos muito felizes por essa possibilidade de sediar o evento e de ter a possibilidade de ter contato com outras pessoas, outros grupos e fortalecer novas parcerias e novas amizades. Então, aos nossos alunos e os demais participantes, eu desejo um excelente evento e sejam todos bem-vindos à nossa universidade e ao nosso estado. Muito obrigado. Passamos a palavra ao diretor do Instituto de Ciências Exatas e Naturais e CEM da UFPA, professor doutor Marcos Monteiro Diniz. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar nosso magnífico reitor, todos os membros da mesa, na pessoa do professor Emmanuel, de forma extensiva a todos os participantes desse evento locais, cumprimentar o professor Paulo Pichoni e na pessoa dele cumprimentar todos os que vieram de fora, os convidados externos à universidade, sejam muito bem-vindos, à universidade, sejam muito bem-vindos, também ao Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Gostaria de dizer aqui que, começar dizendo, lembrando, que não foram poucos os poetas e escritores que falaram de sonhos e amores. E eu acho que nesse período, o período que nós passamos, é imperativo que a gente fale de sonhos e amores. Passamos atualmente por um período muito duro, um período em que nós vimos, em tempos recentes, ataques sistemáticos à ciência e, portanto, à matemática também, ao trabalho de cientistas, ao trabalho de professores, ataques, para além dos ataques contra a ciência, ataques a valores civilizatórios e, para além disso, ataques mesmo a civilizações, como os ataques aos povos originários da Amazônia. Acho importante a gente falar disso porque nós estamos aqui num movimento de resistência, precisamos combater o discurso de ódio, precisamos combater o discurso do ódio que se instaura e a melhor forma de combater, uma das melhores formas de combater o discurso de ódio é seguir trabalhando, amando e sonhando. E esse evento aqui já foi dito, acho que comentado pela professora Tânia, é um sonho que se realiza. Ele é um sonho que se realiza e é consequência e prova de amor também. Cientistas são pessoas que amam, matemáticas são pessoas que amam o que fazem, que amam a ciência, que amam o seu trabalho. então, nesse prisma, olhando por esse prisma, nós estamos aqui num ato de rebeldia, num ato de amor. Amor e sonho, falando rapidamente de sonhos, gostaria apenas de comentar, dizer que nós continuaremos sonhando, o Instituto de Ciências Exatas e Naturais continua sonhando, e sonhos, tem alguns sonhos que a gente nem sempre conta que se realiza, mas tem sonhos que a gente efetivamente vai atrás. Eu gostaria, como diretor do Instituto, apenas comentar dois sonhos que nós continuaremos a perseguir. Um deles, já foi mencionado brevemente pela professora Rúbia, mas o sonho de ampliarmos a nossa pós-graduação, com o novo curso de pós-graduação. Na semana passada, tivemos a notícia de composição da proposta do doutorado profissional, do qual faremos parte, então continuaremos nesse sonho, isso é uma notícia para todos os estudantes de matemática daqui da região, uma ótima notícia, que certamente o professor Paolo comentará. E outro sonho que nós temos que eu gostaria de falar aqui é o de incluir cada vez mais mulheres nas áreas de ciências exatas e naturais, não é um sonho exclusivo do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, eu acho que tem toda a comunidade, uma comunidade nacional, a gente tem visto os esforços também da SBM e de uma comunidade internacional, não é só nacional, na atração das mulheres. Na semana passada foi uma felicidade, mas sexta e sábado nós tivemos o segundo encontro brasileiro de mulheres matemáticas e tivemos a honra de sediar também, foi um evento importantíssimo que vale ressaltar aqui, coordenado pela professora Juliana Canella, e ele corrobora, ele vem junto com esse sonho que nós temos no Instituto de Ciências Exatas e Naturais de atrair mais mulheres, nós vamos trabalhar incessantemente para isso, porque eu acho que faz parte de todo esse contexto de rebeldia que nós precisamos enfrentar. por fim, para finalizar, gostaria de reafirmar que matemáticos são muito trabalhadores em geral, cientistas em geral, mas matemáticos em particular são trabalhadores e sonhadores. E, portanto, que continuemos a trabalhar duramente e sonhar, mas sem nunca deixar de amar aquilo que fazemos, de amar as pessoas e o nosso entorno que constroem toda essa realidade. Nunca deixemos de amar na construção dessas coisas, afinal, a gente não pode esquecer também as palavras do poeta, Bilac, no caso, que dizia amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir, de entender estrelas. Um bom evento a todos, muito obrigado pela presença, obrigado pela atenção. com a palavra o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, professor doutor Paolo Pissioni. Bom dia a todas e a todos. Embora esteja aqui representando a Sociedade Brasileira de Matemática, eu gostaria de começar com um pequeno relato pessoal, que é o seguinte, eu sou praticamente ligado a essa instituição, a Universidade Federal do Pará, eu já visitei várias vezes e o meu contato era inicialmente um contato científico, foram faladas muitas coisas sobre universidades, mas quero enfatizar um novo aspecto que é também a pesquisa que é desenvolvida nessa instituição, pesquisa matemática de primeira linha, tem grupos fortes de muitas áreas, em particular sou ligado à área de geometria diferencial, que é uma área particularmente forte nessa região aqui, com o primeiro expoente é o nosso querido colega, professor, desculpe, eu tive Covid, e vocês sabem que isso afeta um pouco a memória, o professor José Miguel Veloso, evidentemente, que foi inclusive professor na minha universidade, mas temos também outro contato com José Vilhena, com Marcos Diniz, então, essa é uma ligação forte que eu tenho com essa instituição, que vai muito além de coisas da sociedade brasileira de matemática. Continuando com esse pequeno relato pessoal, eu quero dizer que esse é o primeiro evento presencial, realmente, que eu participo depois de muito tempo, e que chegando aqui e vendo essa fila de pessoas fazendo a inscrição, me deu uma emoção muito forte, e eu quero agradecer a todos os participantes, aos organizadores, para realmente criar as condições para que esse evento presencial acontecesse em uma situação muito difícil. Depois eu quero falar para vocês sobre a nossa visão da sociedade e sobre a organização desse evento. Nós sabemos, a Sociedade Brasileira de Matemática organiza alguns eventos dos quais a Bienal é definitivamente o mais importante, o maior e o mais difícil, porque ela envolve muitos aspectos da matemática, que vão pesquisar, um encontro de pesquisa relativamente fácil, enquanto um encontro de divulgação aberto para uma comunidade muito maior, é um evento muito difícil, e nós somos extremamente exigentes quanto as nossas regras para aceitar propostas. E, quando recebemos a proposta da Universidade Federal do Pará, nós ficamos extremamente felizes, porque é uma proposta muito sólida, vindo de um centro de excelência que tem uma liderança muito forte, e, inclusive, tem um dos programas mais bem-sucedidos do Profimate, que é esse programa gerenciado da Sociedade Brasileira de Matemática, isso foi um elemento muito forte também a favor da escolha, e foi muito fácil, digamos assim, verificar que a proposta tinha todas as condições para realmente ser bem-sucedida. E o resultado é evidente, em um período de grandíssima crise, com pandemia e situações das quais até eu quero agradecer ao Marcos Diniz por ter mencionado essa situação particularmente difícil da região amazônica, da região norte do Brasil, e, contudo, os resultados estão aqui na frente de todo mundo, um evento desse porte aqui. É realmente emocionante participar de tudo isso. Então, eu quero agradecer aos organizadores, ao João Rodrigues, ao José Antônio Vilhena, ao Marcos Diniz, e por ter, eles mesmos, tornado esse sonho uma realidade. E quero agradecer a todas as pessoas que aceitaram participar como palestrantes, como ministrantes de minicurso, como simples participantes, por ter recebido o convite dos organizadores a participarem. E desejo sucesso em nome da SBM, e convido todo mundo também a participar nas atividades que seguirão, em particular, a própria SBM terá uma mesa redonda daqui a pouco para falar um pouquinho sobre as nossas atividades, e espero contar com a presença de todos. Deixo também agradecer ao reitor, ao professor Torinho, por ter dado o seu apoio na organização desse evento. E, nada, me despeda aqui com as saudações da Sociedade Brasileira de Matemática. Um abraço a todos. Encerrando os pronunciamentos desta solenidade de abertura da décima Bienal de Matemática, passamos a palavra ao magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, professor doutor Emmanuel Zaguri Torinho. Obrigado. Acho que dá. Bom dia a todas as pessoas presentes. uma alegria recebê-los na nossa Universidade para esta décima Bienal de Matemática. Quero iniciar saudando o professor Paulo Piccioni, presidente da SBM. Prazer em recebê-los. Já ouvi de você que já conhece, já interagiu bastante com a Universidade. Que bom tê-lo mais uma vez conosco. Eu sou o Marcos Diniz, nosso diretor do Instituto de Ciências Exatas e Naturais. O professor Gelson, coordenador do doutorado em parceria na Universidade e o FAM, um doutorado que foi criado com um apoio grande da Sociedade Brasileira de Matemática, na ocasião em que não tínhamos nenhum doutorado na Amazônia. O professor Adam, que é coordenador do nosso mestrado em Matemática e Estatística. Este é o programa de pós-graduação mais antigo da área de Matemática na nossa Universidade. Professora Rúbia do Prof.Mate. Professora Rúbia que já coordenou também o doutorado interinstitucional. Professora Tânia, diretora da nossa Faculdade de Matemática no Instituto de Ciências Exatas e Naturais. porque sou Jonathan. Não, o Jonathan é o nosso representante do Centro Acadêmico de Matemática, que é um dos centros acadêmicos mais combativos na Universidade Federal do Pará. Já vi que está por aqui também o Lucas Paixão, que também indica. Cadê o Lucas? Aí, Lucas. hoje no papel de monitor, mas também dirigente do DCE, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade, também já foi do nosso, do Centro Acadêmico de Matemática. Saudar também o professor João Rodrigues, que foi o organizador, presidente da comissão organizadora. Certamente, você trabalhou bastante nos últimos meses, mas que bom que o resultado está aí, deu tudo certo, e certamente vocês terão um excelente evento. eu aproveito também para saudar dirigentes da Universidade que estão aqui, a professora Iracil, da nossa proreitora, proreitora Marília, também, da Proeg, professora Joelma, diretora da Proreitoria de Ensino de Graduação, professor Carlos Maciel, da Proreitoria de Extensão, professor José Miguel, que é talvez o decano dos matemáticos da UFPA, e uma pessoa que tem uma história longa de contribuição com a universidade. Aliás, os matemáticos também são bem combativos, eles têm uma tradição de luta importante na academia brasileira. Quero saudar muito especialmente as estudantes, os estudantes da UFPA e de outras universidades que estão conosco, saudar as pessoas convidadas que vieram de outros lugares, passar essa semana aqui conversando com a nossa comunidade e com os que vêm de todos os lugares. É um prazer enorme tê-los na UFPA e, no momento, estamos todos nós empenhados em retomar as atividades presenciais mais intensamente, apesar dos cuidados que continuamos tomando por conta de ainda vivermos essa pandemia que nos surpreendeu e tem nos desafiado de tantos modos. Eu parabenizo todas as pessoas que trabalharam na organização desse evento. Eu sei que organizar um evento é sempre muito trabalhoso e é algo que a gente geralmente faz sem abrir mão das outras atribuições cotidianas. Então, agradeço esse empenho. Eu queria, professor Paulo, agradecer à Sociedade Brasileira de Matemática por escolher Belém, por escolher a Universidade Federal do Pará para sediar este evento. É a primeira vez pelo que li que o evento vem à Amazônia e ficamos felizes de que tenha sido essa escolha, tenha acontecido essa escolha agora e a nossa universidade esteja recepcionando todas e todos vocês. A Universidade Federal do Pará é uma instituição de 50 mil alunos, é uma das maiores universidades federais do Brasil, espalhada por todo o território amazônico e que tem uma cooperação intensa com todas as outras universidades da região. Então, nós aqui costumamos nos orgulhar muito de sermos a maior universidade da Amazônia, mas nos interessa ser a maior ou uma universidade com grandes realizações que está em permanente parceria com todas as universidades da região, que atua colaborativamente com todas as universidades para que na Amazônia como um todo se fortaleça a ciência, se fortaleça a educação superior pública e avance essa conquista da educação que é tão fundamental para a cidadania. Nós estamos, apesar de sermos uma das maiores universidades federais universidades públicas brasileiras, nós vivemos junto com as nossas outras irmãs, instituições irmãs na Amazônia, uma certa invisibilidade, e aproveito a presença de colegas de outras regiões para falar isso, porque trabalhamos permanentemente para sensibilizar a comunidade científica nacional, a comunidade acadêmica nacional, para a necessidade de vencermos as simetrias muito fortes que existem na distribuição de recursos para a educação, na distribuição de recursos para a pesquisa. universitária, outro dia eu fiz um cálculo, a Universidade Federal do Pará, ela tem hoje em torno de 8 mil alunos de mestrado e doutorado, e eu fui olhar como era a distribuição de bolsas da Capes, uma universidade que tem um pouquinho menos alunos de mestrado e doutorado do que a UFPA, mas que está na região sul, tem 50% mais bolsas que a UFPA, e certamente não tem uma população tão empobrecida quanto a população da região norte. Então, a gente vive isso no dia a dia, a distribuição de recursos para a pesquisa é muito desigual, eu fico muito feliz de ver esse reconhecimento sobre o crescimento da pesquisa na UFPA e na região amazônica, o pessoal Paulo Rufino também, quando chegou me falava, cumprimentou e falou de como a universidade tem avançado, mas a gente tem avançado com muitas dificuldades, é preciso dizer isso, poucas pessoas sabem, a Universidade Federal do Pará hoje, do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que tem umas 500 instituições, a Universidade Federal do Pará é a sexta instituição com maior número de programas de pós-graduação. Nós somos um grande... nós somos um grande carro-chefe da ciência e da pós-graduação brasileira, mas nem de longe a gente tem a parcela correspondente de recursos e de apoio. Então, essa invisibilidade que há da academia na Amazônia, ela precisa ser vencida e ela não está indissociada da invisibilidade que existe para a violência, a injustiça, toda a realidade dramática vivida pelos povos da Amazônia. Prevalece no Brasil, para quem não vive na Amazônia, uma espécie de princípio do vazio. Se supõe que a Amazônia é um território vazio, não tem gente, não tem inteligência, não tem universidades, não tem... Nós estamos aqui. Os povos da Amazônia estão aqui, o território amazônico é todo ocupado e a população que está aqui não aguenta mais viver com a violência, com a injustiça, com as agressões e com a falta de oportunidades que tem sido a regra nesta região. Nós ainda vivemos o pesar e a indignação pelo assassinato brutal do Bruno Pereira e do Dom Philips no território amazônico. É inaceitável que isto aconteça, é inaceitável que o Brasil fale como se fosse um fato natural que o território amazônico é dominado pelo crime. São os traficantes, os grileiros, os garimpeiros ilegais e isto é a rotina da Amazônia. Este assassinato nos chocou profundamente, mas ele não é um fato isolado, além, não é que mais, e além disso ele não é um fato isolado. Todos os meses nós temos assassinatos de lideranças aqui, lideranças que denunciam e lutam contra injustiças e isso tem relação com essa falta de políticas públicas para a Amazônia. Nós aqui na Universidade Federal do Pará trabalhamos numa outra direção, trabalhamos para consciência com cidadania, consciência com educação, construir a cidadania no território amazônico, nosso raio de ação se estende por todos os estados, mas nós precisamos ter um país sensibilizado. Nós não estamos aqui só para gerar energia e divisas internacionais para o país, nós estamos aqui para ser brasileiros e brasileiras também. Nós exigimos o respeito, nós... Nós queremos como cidadãs e cidadãos da Amazônia ser também cidadãos e cidadãs brasileiras. é muito bom para nós sempre que temos uma oportunidade de dialogar com pesquisadores, colegas que vêm de todas as outras regiões, porque sabemos que, num certo sentido, todos já conhecem um pouco disso que falamos, não compartilham desta discriminação e desta falta de visão sobre a Amazônia, ao contrário, são pessoas sensíveis, pessoas que, no dia a dia, estão no diálogo com a gente. Mas nós não podemos perder essa oportunidade de reiterar a denúncia do que se passa aqui e a denúncia também dessa desigualdade no tratamento das instituições acadêmicas e de pesquisa que estão sediadas da Amazônia. Por fim, uma palavra para as nossas alunas, nossos alunos, as universidades, sobretudo as universidades públicas brasileiras, elas são instituições cuja vocação, cuja missão está relacionada à realização com excelência, com liderança do ensino, da pesquisa e a extensão. E nós fazemos isso e fazemos muito bem. As universidades públicas brasileiras fazem 95% da ciência brasileira, as universidades públicas brasileiras têm o melhor ensino na graduação, o melhor ensino na pós-graduação, isso aferido por todos os que se ocupam de assuntos educacionais dentro e fora do Brasil. Nós fazemos uma extensão universitária como não existe em lugar nenhum do mundo, nós estamos intensamente enraizados na realidade social do país, interagindo com todas as instituições, organizações que no dia a dia também se ocupam da cidadania no país. Mas eu penso que nós vivemos um momento em que é importante lembrar que, embora a nossa missão seja fazer ensino, pesquisa, extensão de excelência, de qualidade, não se esgota o nosso papel na sociedade nessas três atividades cotidianas. As universidades, no mundo inteiro, elas desempenham um papel de vanguarda, vanguarda intelectual, vanguarda cultural, vanguarda política. o mundo estaria muito atrasado, digamos assim, do ponto de vista civilizatório, não fossem as instituições universitárias que sempre foram vanguarda nas transformações sociais, políticas, culturais. E como instituições que têm um papel social importante, também na vanguarda das transformações políticas e sociais, nós precisamos reconhecer que, além de fazer ensino, pesquisa e extensão, as universidades públicas brasileiras hoje precisam se ocupar intensamente das ameaças que pairam sobre a sociedade brasileira, dos atrasos que temos vivido, das perdas de direitos que temos enfrentado e do fascismo que bate a nossa porta. nós temos uma obrigação imperativa de lutar contra o fascismo, nós temos uma obrigação imperativa de lutar contra os ventos antidemocráticos que sopram na nossa sociedade. As universidades públicas brasileiras não podem ficar confinadas nos seus espaços apenas, e não é pouco, fazendo ensino, pesquisa e extensão de qualidade como fazemos. Nós estamos convocados, eu tenho a certeza de que as universidades públicas mais uma vez serão um ponto irradiador de resistência na sociedade, de defesa da democracia, de defesa de um horizonte, de construção de uma nação com justiça e direito para todas as pessoas. Desejo a vocês... Desejo a vocês um excelente evento, que seja renovador das energias, que saiam daqui todos muito entusiasmados com o trabalho acadêmico que realizamos e com a nossa missão política na sociedade. Muito obrigado. O cerimonial registra ainda a presença dos professores e doutores Manuel Silvino Batalha de Araújo, coordenador regional da Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, Geraldo Mendes de Araújo, coordenador do Programa de Iniciação Científica da UBMEP, do professor Márcio Nascimento, coordenador na UFPA do Programa Forra Pará, e do professor de Matemática Edilson Nery Júnior, diretor da Escola de Aplicação da UFPA. Na pessoa do magnífico reitor, agradecemos aos integrantes da mesa diretora e pedimos que tomem assento na plateia para acompanharem a continuidade da programação. Aplausos 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 do evento Aplausos 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 vice-presidente da União Matemática Internacional, coordenador científico da União Matemática da América Latina e do Caribe, membro do Comitê Executivo da União Matemática Internacional, chefe do Escritório Regional na América Latina da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento e presidente do Conselho Gestor do Prof. MAT. Seu trabalho como pesquisador em matemática está centrado nas áreas de sistemas dinâmicos, teoria ergótica e teoria das bifurcações. Orientou 40 doutores e 20 mestres, é editor de diversas revistas de circulação internacional, editor-chefe do Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento e membro correspondente da Academia de Ciências de Portugal e do Chile. Foi distinguido pela Presidência da República com o Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico em 2000 e com a comenda da Ordem Nacional do Mérito Educacional em 2018. Foi o primeiro brasileiro convidado a proferir palestra plenária no Congresso Internacional de Física e Matemática em 1994 e no Congresso Internacional de Matemática em 1998. Também proferiu palestra plenária com convite no ICM em 1994 e palestras plenárias no Congresso Latino-Americano de Matemática de 2012 e no Congresso Internacional de Matemática Aplicada e Computacional de 2019. Ganhou vários prêmios, entre eles, o Prêmio Ramanujan do Centro Internacional de Física Teórica em 2005, o Prêmio Universidade de Coimbra em 2007, o Grande Prêmio Científico Luiz de Instituto de la France em 2016, o Prêmio Anísio Teixeira de Educação Básica também em 2016 e o Prêmio CBM para Ciências de 2019. Criou a Jornada Nacional de Iniciação Científica do IMPA e o Programa Integrando a Amazônia da SBM. Concebeu e deliberou o projeto do Bienio da Matemática 2017-2018. Presidiu o Comitê Organizador do Congresso Internacional de Matemática, ICM, 2018, realizado no Rio de Janeiro, de 1º a 9 de agosto de 2018. Escreve semanalmente sobre matemática na Folha de São Paulo. É com grande satisfação que lhes apresento o professor Marcelo Biana. Bom dia a todos e todas. Eu quero, antes de mais, saudar a presença do magnífico reitor da Universidade Federal do Pará, o amigo Emanuel Turim, igualmente a presença do presidente da SBM, o professor Paulo Piccione, e naturalmente agradecer a presença de todos vocês. Eu sou muito honrado pelo convite que me foi feito pela Comissão Científica da Bienal de fazer essa palestra. Infelizmente, eu não pude comparecer pessoalmente como eu pretendia, mas isso não diminuiu em nada a minha honra, a minha sensação de honra por poder abrir o trabalho dessa Bienal, a primeira realizada na região norte, como foi mencionado. Eu, quando estava preparando essa palestra, lembrei que 10 anos atrás, em 2012, foi comemorado o centenário do falecimento de Henri Poincaré, grande matemática francês, foi em 1912, e deixou um legado científico absolutamente extraordinário. E, na época, eu fui solicitado pelos organizadores da Bienal, que aconteceu no Unicamp, eu fui solicitado a fazer uma apresentação sobre o trabalho de Poincaré, resumindo e apresentando, de alguma forma, 100 anos depois, para a comunidade brasileira, o trabalho de Henri Poincaré. Foi um desafio absolutamente extraordinário, se eu soubesse o trabalho que eu ia ter, talvez eu não tivesse aceito para começar, porque, realmente, a contribuição do Poincaré é absolutamente fora de série. A apresentação dessa palestra que eu dei em Campinas está disponível na minha página, na internet, para quem estiver interessado. De fato, quando eu terminei de preparar a apresentação, ela não cabia no espaço disponível que eu tinha para falar na Bienal, então eu acabei tendo a apresentação, um resumo. E o que eu vou fazer hoje é, de alguma forma, desse conjunto de contribuições que o Poincaré deu à ciência e à matemática, que é extrair um episódio em particular, um episódio que é interessante em si mesmo, como um episódio de interação humana, de vivência, de sentimentos, de até preconceitos, e, ao mesmo tempo, para mim, tem um significado muito especial, porque pode ser considerado o episódio fundador da área de pesquisa em que eu trabalho, que é a área de sistemas dinâmicos. Há vários personagens fundamentais, claro que o protagonista é o próprio Poincaré, mas um dos encantos desse episódio histórico é a presença pouco usual de um monarca reinante no ambiente científico, no espaço científico. É o rei Oscar II, rei da Suécia e da Noruega. Então, vou começar a história pelo início, aliás, de fato, pelo final, pela sua conclusão. Em 1890, Poincaré publicou na revista sueca Acta Matemática um artigo de 270 páginas, cujo título era A Respeito do Problema dos Três Corpos e das Equações da Dinâmica, que realmente pode ser considerado o ato fundador, da teoria dos sistemas dinâmicos. E é nesse artigo de Poincaré que aparece, pela primeira vez, a descrição matemática do que significa caos, uma expressão que depois se tornou muito popular. Poincaré não usou, de um modo geral, matemáticos tendem a evitar a expressão, mas, enfim, é uma expressão conhecida na comunicação. E a primeira descrição matemática do que significa caos aparece nesse trabalho. de 270 páginas, trabalho de 1890. Na década seguinte, Poincaré se dedicou a expandir esse ativo dele e o resultado foi um livro que ele publicou em três volumes intitulado Os Métodos Novos da Mecânica Celeste. É um livro que revolucionou a área da mecânica celeste, uma das áreas mais antigas e mais nobres da matemática, que remonta a Galileu, a Copérnico, a Kepler, e depois com um novo instrumental matemático, a Newton. Essa área da matemática, que já era a época de Poincaré, que era uma área veneranda e nobre, foi completamente revolucionada pela publicação dos Métodos Novos da Mecânica Celeste. Esse livro em três volumes publicado por Poincaré. E por trás dessas publicações, do artigo e depois do livro, está, então, o episódio que eu quero contar para vocês, que começa com o aniversário de um rei com um erro matemático extremamente fértil e com muitas, muitas dificuldades, das quais eu vou relatar algumas aqui. Então, em primeiro lugar, o rei. Essa é uma imagem, uma pintura do rei Oscar II. Ele era rei na época da Suécia e da Noruega. Os dois países eram dois países separados, mas com uma coroa comum ainda. A Dinamarca, que também tinha feito parte da tríplice coroa, já tinha se separado a essa altura. O rei Oscar II completaria 60 anos em 21 de janeiro de 1889. E, naturalmente, em se tratando de um aniversário de um monarca reinante, as preparações para a comemoração tiveram início bastante antes, cerca de cinco, seis anos antes, já estava sendo pensado como irá ser comemorado o aniversário do rei. O Oscar II era um personagem absolutamente inusitado como monarca. Ele estudou matemática na faculdade, tornou-se um grande amigo da matemática, um protetor da matemática. Inclusive, foi com o patrocínio dele, pessoal dele, que foi criada a revista Acta Matemática, que eu mencionei há pouco. A Acta, em grande parte, por causa dessa história que estou contando aqui, em parte pelo patrocínio original do rei, se tornou, e ainda é uma das revistas mais prestigiosas do mundo da matemática, uma daquelas em que é mais competitiva, mais cobiçado publicar ativos. Então, o rei ia completar o aniversário de 60 anos em 1889, e uma das pessoas com que ele se aconselhou a esse respeito, porque era um dos seus conselheiros, foi o matemático sueco Magnus Gustaf Mittag-Lefler. Gustaf é uma diminutiva da palavra Gustaf, que era outro personagem interessantíssimo em si mesmo. Era um sujeito extremamente elegante, muito culto, gostava das coisas boas da vida, e ele se casou com uma das herdeiras mais ricas da Suécia, e realmente passou a vida dele gastando o dinheiro do sogro, a ponto de, ao final da vida, estar essencialmente arruinado do ponto de vista financeiro. Era uma pessoa com uma grande noção da sua própria importância. O biógrafo dele foi publicado a uma biografia há algum tempo atrás, por um escritor que também escreveu a biografia do matemático norueguês Nils Abel. E numa entrevista com o biógrafo que eu li, ele explicou que o problema de escrever a biografia de duas pessoas tão diferentes quanto Abel, que era extremamente humilde, e Mittag-Lefler, ele teve o mesmo problema de forma completamente oposta. Abel era tão humilde que nunca achou que valesse a pena preservar nada sobre a vida dele. Então, para o biógrafo foi muito difícil conseguir fontes de informação sobre a vida de um matemático pobre que morreu com vinte e poucos anos. Já Mittag-Lefler, pelo contrário, desde cedo soube que tudo o que ele fazia era extremamente importante, e em particular todas as cartas, toda a correspondência que ele escreveu ao longo da vida, ele fez alguém copiar, um secretário que fez uma cópia. Então, o biógrafo tinha à disposição dele 12 mil cópias de cartas escritas ou recebidas por Mittag-Lefler ao longo da vida dele. Acredita-se que tenha sido ele, Mittag-Lefler, que era um bom matemático também, foi aluno de Weierstrass, acredita-se que tenha sido ele que influenciou o rei no sentido de que o rei decidiu que iria comemorar o seu aniversário por meio de um prêmio científico e seria dado para uma descoberta importante no domínio da análise matemática superior. Essa formulação que veio da parte do rei seria o ponto alto da comemoração dos 60 anos do aniversário do rei, um prêmio científico. O prêmio foi definido, consistiria de uma medalha de ouro e 2.500 coroas suecas, que era o equivalente à época, mais ou menos a quatro meses de salário de um professor universitário. Quatro meses do salário de Poincaré, por exemplo, que era professor na Universidade de Paris. Além disso, o trabalho seria publicado na revista Acta Matemática, o que ao mesmo tempo valorizava o trabalho, mas também valorizava a revista. O editor-chefe da revista Acta Matemática era o próprio Mittag-Lefler. Mittag-Lefler também foi encarregado pelo rei de presidir o júri e ele colocou as mãos ao trabalho imediatamente para se colocar no centro, nele como presidente do júri e como editor-chefe da Acta Matemática, se colocar no centro de algo que no mundo científico da época ia ser uma iniciativa, um evento de grande repercussão. não é todo dia que nós temos um prêmio científico patrocinado por um monarca reinante. É muito curioso ler a correspondência de Mittag-Lefler com os amigos, em particular, por exemplo, com Sônia Kowalewski, a quem ele explica que o sonho dele era formar um júri composto por cinco matemáticos. E é muito instrutivo ver a composição, porque ele nos diz muito sobre a geopolítica da matemática na época. Então, o presidente do júri seria o próprio Mittag-Lefler, um sueco do país que oferecia o prêmio. Depois haveria uma cadeira no júri para um francês, ser eventualmente substituído por um belga, um alemão que poderia ser substituído por um austríaco, um inglês ou um americano, e um russo ou um italiano. E esse era o equilíbrio de forças da pesquisa matemática na época em que essa discussão ocorreu. O problema é que formar um júri com cinco matemáticos é difícil hoje em dia. Na época era realmente uma façanha, sem internet. Com um correio sem telefone, com um correio lento, e com uma série de outras dificuldades, fronteiras, etc., a tarefa de juntar um júri com essa composição acabou se tornando inviável. Não foram só dificuldades técnicas como a distância, ou até dificuldades de idioma, foram também dificuldades, como eu vou relatar um pouquinho, e que tinham que ver com personalidades, com ciúmes, com emoções. Isso tornou o plano original do Mitacleta inviável. Ele teve que se contentar com um júri formado só por três pessoas. Além dele, o Karl Weierstrass, que, como eu mencionei, foi o orientador dele, e também o francês Charles Hermitte, com quem Weierstrass tinha feito, quem ele tinha visitado, com quem ele tinha um contato pessoal muito próximo. Então, eram dois dos maiores matemáticos do século, e, ao mesmo tempo, eram pessoas com quem ele tinha um diálogo muito fácil, e vinham das duas grandes potências da matemática na época, a Alemanha e a França. Então, foi uma solução pragmática, mas, ao mesmo tempo, uma solução muito bem conseguida, com a presença de dois amigos, que eram também dois grandes matemáticos. Então, em 1885, quatro anos antes do aniversário do rei, foi anunciada a competição, as regras da competição para esse prêmio, e, de fato, as dificuldades, os problemas dessa iniciativa tiveram início imediatamente. Para começar, e isso eu não vou poder contar a história toda, porque ela é cheia de perifécias, há um livro que eu vou mencionar ao final, que conta a história com detalhe completo, mas uma das primeiras grandes dificuldades veio do alemão Leopold Kronecker, que era um rival de Weierstrass, e, naturalmente, se sentiu ofendido, porque Weierstrass tinha sido preferido, e não Kronecker, para integrar esse júri, que era uma nomeação muito honrosa, Mitaglefa teve que acalmá-lo e acabou apelando para um argumento de que ele só tinha escolhido Weierstrass porque Weierstrass era mais velho do que Kronecker. O que a gente não encontra em lugar nenhum na correspondência a Weierstrass é que ele tinha contado a mesma história para Weierstrass. Então, é uma maneira de se acalmar um pouco Kronecker, mas, de fato, Kronecker só parou de reclamar quando faleceu mesmo. Ele sempre se sentiu muito ofendido com o fato de ter sido preterido nessa escolha. O júri, então, Weierstrass, Hermit e Mitaglefa preparou uma lista de quatro problemas matemáticos e cada candidato deveria escolher um desses problemas e resolvê-lo. O problema número um, que foi proposto pelo Weierstrass, dizia a respeito ao... Estou citando, literalmente, a formulação, ao estudo do comportamento de um sistema formado por um número qualquer de corpos que se atraem mutuamente, segundo a lei de gravitação de Newton, que é dada por essa expressão, onde os Rj são vetores, tem R3, que representam a posição dos N corpos em função do tempo. Essa é a lei da gravitação de Newton, formulada... composta com a segunda lei de Newton, que diz que a força é igual à massa vezes aceleração. Então, o problema era resolver o problema dos N corpos, o maior problema da astronomia. Essa foi a proposta de Weierstrass. E qual era a situação desse problema? Do ponto de vista matemático, ele tinha sido iniciado por Newton, que formulou a lei da gravitação e provou, nos princípios a matemática e a filosofia natural, provou que se nós ignorarmos a interação entre os diferentes planetas, se levarmos em conta só a interação entre o Sol e cada um dos planetas, então a lei da gravitação implica que os planetas se movem em trajetórias elíticas, com o Sol no foco, tal como Kepler tinha proposto, a partir da lei da gravitação de Newton, da lei da atração universal, ignorando as interações entre os planetas, ignorando o fato de que Júpiter e Saturno influenciam mutuamente, etc., todos os demais planetas, então as trajetórias seriam elíticas, com o Sol num dos focos. Nos anos que se seguiram, nos séculos que se seguiram, décadas que se seguiram a Newton, vários grandes matemáticos foram trabalhando as equações da gravitação de forma cada vez mais precisa para incluir nos cálculos, para amaciar a hipótese que Newton fizeram de ignorar a interação gravitacional entre os planetas, foram incorporando sucessivamente interações entre os maiores planetas, e com isso obtendo soluções mais precisas, descrições mais precisas as trajetórias que não são, afinal, perfeitamente elíticas dos planetas em torno do Sol. Isso permitiu, por exemplo, a descoberta de Netuno, quando foi observado que a trajetória de Urano não se afastava daquilo que seria previsto, a menos que existisse um planeta desconhecido até então, que estivesse afetando a trajetória, isso indica o grau de precisão que esses cálculos já estavam atingindo no século XVIII e no século XIX. Então, com isso, por meio dessa análise, foi descoberto Netuno pelo francês Le Verrier e a observação astronômica foi feita pelo alemão Johann Galler. A questão que se colocava aí é a seguinte, quando você vai incorporando ao cálculo essas correções, levando em conta a primeira interação entre Júpiter e Saturno, depois entre Júpiter e Urano, depois entre Saturno e Urano, etc., naturalmente, a solução é que as soluções aproximadas que vão sendo obtidas para a equação da gravitação são dadas na forma de série. Essa série, essa ideia foi formalizada já ao final do século XIX pelo astrônomo sueco Lindstedt, então são chamadas séries de Lindstedt.com.br, ou simplesmente séries de Lindstedt. E, na época, a questão de saber se as séries convergiam ou não nem sequer era colocada pelos astrômenos. Eles sempre trabalhavam como se fosse claro que as séries convergem e dariam, então, soluções cada vez mais aproximadas à medida que fossem levadas em conta cada vez mais interações. É muito curioso ler nos métodos novos da mecânica celeste, porque a rede de uma página inteira é explicar muito devagar, muito cuidadosamente, essa questão da convergência. Ele diz, para o astrônomo, como as séries convergem já para o geômetro, como ele denominava os matemáticos, há uma questão a ser resolvida, que é a questão da convergência. Enfim, esse era o estado da arte na área da mecânica celeste à época do Poincaré, e, em particular, dentro de todas as questões em aberto, tinha, a maior de todas, a mais fundamental, é o problema da estabilidade. Se não houvesse interação entre os planetas, eles ficariam girando em trajetórias elíticas o tempo todo, e, bom, o sistema solar ficaria nessa forma para sempre. Mas, havendo interações, havendo o fato de que cada planeta influencia os outros a se afastar um pouquinho da trajetória elítica que é pleriana, será que a acumulação desses efeitos, dessas perturbações ao longo do tempo, vai acabar influenciando muito o modo como o sistema solar evolui, fazendo, por exemplo, com que ele seja instável, com que, em algum momento, algum planeta vá embora do sistema solar, seja ejetado, ou que haja colisões entre os planetas, ou que haja colisão entre um planeta e o Sol. Esse é o problema da estabilidade do sistema solar. O sistema solar vai ficar essencialmente como ele está, ou, ao longo do tempo, ele pode, no longo prazo, ele pode mudar radicalmente. E é muito curioso que a questão já tinha sido colocada pelo próprio Newton, já tinha sido colocada pelo próprio Newton, e Newton acreditava que o sistema solar é intrinsecamente instável, e que ele só se mantém estável porque Deus fica de olho e volta e meia, intervém um pouquinho, dá um ajuste para impedir alguma catástrofe. Quando os franceses Laplace, em particular, formalizaram essas questões, avançaram com a matemática, é um fato conhecido que, quando Napoleão viu o Tratado de Mecânica Celeste de Lagrange, reclamou que não tinha encontrado menção a Deus no livro, e Lagrange respondeu que não tinha, porque ele não tinha precisado dessa hipótese. E isso é tomado, em geral, como uma coisa arrogante, eu não precisei de Deus. Não é bem isso. O que o Lagrange queria dizer é que, ao contrário de Newton, que achava que realmente Deus tem que intervir o tempo todo, ele achava que Deus não tinha necessidade de ter essa intervenção. Então, na época de Poincaré, essa questão do problema da estabilidade estava diretamente ligada à questão da convergência das séries Linstead, e, de fato, esse problema se estendeu ao longo do século XX, Poincaré não resolveu, vou dar um spoiler aqui, ele não resolveu, embora tenha feito avanços absolutamente extraordinários, e levou a vários desenvolvimentos científicos importantes ao longo do século XX. Um deles, nas décadas de 50 e 60, foi o desenvolvimento de uma teoria que é chamada teoria Kamm, como agora fala Donald Mose, que aponta no sentido, sem entrar em detalhes técnicos, aponta no sentido de dizer que, provavelmente, o sistema solar é estável, sim, mas também, já nos anos 90, simulações numéricas feitas pelo astrônomo Jacques Lascar, no observatório, no Bureau de Longitude, em Paris, que ele fez simulações de longo prazo, milhões e até centenas de milhões de anos, da evolução do sistema solar, e ele concluiu que, provavelmente, o sistema solar é instável, e que, no prazo, nessa ordem de grandeza de algumas centenas de milhões, em meio bilhão de anos, o sistema solar pode perder algum planeta, mas o maior candidato a ser ejetado, a ser perdido, é, ironicamente, o planeta, o primeiro planeta que está mais perto do Sol, Mercúrio. Então, isso são simulações numéricas, não são teoremas, evidentemente, são avanços que ocorreram após, após, com que a rede. Bom, voltando à questão do prêmio, do concurso para o prêmio, o reclamamento do prêmio dizia que cada trabalho seria identificado por uma frase em latim e seria submetido num envelope fechado contendo a frase e o nome do autor. O nome do autor dentro do envelope, a ideia era preservar o anonimato, mas na época os trabalhos dos matemáticos eram manuscritos e a ortografia de um matemático famoso como Poincaré era bem conhecido, então o anonimato nessas coisas era muito relativo. Sem falar que Poincaré escrevia matemática de um jeito inconfundível e que, para gravar a situação, ele não leu o regulamento direito, que é uma coisa que outros matemáticos fazem de vez em quando, e no lugar da frase ele escreveu o nome dele no próprio envelope. Então, de anonimato, de sigilo, de leitura às cegas, não houve nada nessa premiação, todo mundo sabia que o trabalho era de Poincaré. A frase em latim que sim, ele escolheu para identificar o trabalho dele é essa frase que eu não vou ousar ler para vocês, mas que significa nada excede os limites das estrelas e com isso ele sinalizava também que dos quatro problemas propostos pelo júri, ele tinha optado pelo primeiro, por esse problema que eu mencionei há pouco. Na verdade, Poincaré não ousou atacar o problema dos N-corpos na formulação geral proposta por Weierstrass, ele focou de maneira muito inteligente, focou no que nós agora chamamos o problema restrito planar dos três corpos, que eu vou tentar explicar para vocês. É essencialmente o primeiro caso interessante do problema dos N-corpos. O caso N igual a 2 tinha sido resolvido completamente por Newton, o caso em que você não tem só tem a interação entre o Sol e um planeta, Newton provou que a trajetória do planeta é elítica com o Sol no dos focos. O problema seguinte, mais simples que pode ser concebido, é o problema de você ter três corpos, sendo que, vamos lá, dois deles com massas M1 e M2, a massa M1 é muito maior que a massa M2, pensa no Sol e Júpiter, a massa do Sol muito maior que a massa de Júpiter, e vamos supor que esses dois corpos, Sol e Júpiter, estão girando em trajetórias circulares, Júpiter aqui em trajetória circular, o Sol também, circulares em torno do centro de massa do sistema formado por Sol e Júpiter. Isso é essa vida da mecânica, existe um centro de massa que está mais perto do Sol porque o Sol é mais pesado, tem maior massa, e a suposição aqui é que esses dois planetas, esses dois corpos, o Sol e Júpiter, estão girando em trajetórias circulares em torno do centro de massa. Então, a suposição é que nós sabemos tudo sobre o movimento circular e uniforme, sabemos tudo sobre o movimento desses dois corpos. E aí, acrescentamos um terceiro corpo, representado aqui pela letra M, e a suposição é que esse terceiro corpo tem uma massa tão pequena, tão pequena, que a gente pode fazer de conta que ela é igual a zero. Claro que fisicamente não faz muito sentido falar em massa zero, mas vamos supor que ela é tão pequena que ela não afeta o movimento dos outros dois corpos, esse planeta aí não afeta o movimento do Sol nem de Júpiter, mas eles influenciam o movimento do Sol e Júpiter atraem esse outro corpo, vamos chamá-lo de Marte, embora Marte não seja tão mais pequena. Então, a questão é, o problema restrito dos três corpos é como é que é o movimento desse terceiro corpo. Os dois primeiros são dados, como é que é o movimento do terceiro corpo. Quando você formula isso do jeito que os astrônomos e matemáticos faziam na época em termos de séries de Lindstedt, há um pequeno parâmetro lá, que é esse parâmetro Mi, que é essencialmente o quociente entre a massa de Júpiter e a massa do Sol, que a gente está supondo que é muito pequeno, que Mi está próximo de zero. É um sistema com dois graus de liberdade, que são os graus de liberdade do movimento do terceiro corpo, é suposto também que tudo ocorre num plano, todo esse movimento é planar, há dois graus de liberdade que correspondem às duas coordenadas e às duas velocidades desse terceiro corpo, eles podem ser descritos por coordenadas, normalmente na formalismo de astronomia há duas coordenadas lineares, chamadas coordenadas de ação, e duas coordenadas angulares, são quatro coordenadas, mas como o sistema preserva energia, também há uma lei de conservação, energia igual à constante ao longo do tempo, o que a gente pode usar para eliminar uma das coordenadas e portanto o espaço dinâmico, o espaço em que ocorre o movimento nesse problema é um espaço de dimensão 3, quatro coordenadas e depois você tem a equação que diz que a energia é preservada, faz cair a dimensão em uma unidade e o espaço de estados, o espaço dinâmico que descreve os estados desse sistema é de dimensão 3. É um pouco que a reta com esse problema, eu não resisto a mostrar essa imagem para vocês, que é uma figurinha que havia na época uma marca de chocolate, chocolate Guérin Bouton, que você comprava a barra de chocolate e vinham dentro figurinhas para colecionar e Poincaré era a figurinha 485, eu acho isso entendecedor imaginar que as crianças na época colecionavam figuras como Poincaré em vez de dizer Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi e imagino crianças no recreio da escola trocando esses personagens importantes, é o pico do reconhecimento do Poincaré como figura pública na França. O Poincaré introduziu no trabalho dele de candidatura um ponto de vista completamente novo, cheio de ideias originais e hoje em dia a gente ensina nas salas de aula na graduação e sobretudo no mestrado, eu estou dando aula de equações diferenciais no INPA nesse momento e ensinando exatamente essas noções e o júri naturalmente escolheu Poincaré como vencedor por unanimidade, houve uma menção honrosa para um outro matemático que apresentou um trabalho em outro problema, no dia 20 de janeiro de 1889, que o rei fazia aniversário no dia 21, no dia 20, Mittag Leffler foi ao palácio levar ao rei a boa nova de que o prêmio tinha sido resolvido e estava tudo decidido e tudo pronto. O que ele não imaginava é a quantidade de problemas que estavam ainda por vir. Uma nova fonte de problemas foi um astrônomo sueco, Hugo Gülden, que saiu dizendo para todo mundo que ele já tinha feito a maior parte do trabalho de Poincaré. e o que aconteceu era simplesmente que Gülden era um astrônomo, não era um matemático. O trabalho de Poincaré é um trabalho de matemática com provas e teoremas. Então, quando Poincaré chega e diz nessas condições a série de Linsett converge e a prova e a prova é essa, Gülden responde e eu estava cansado de saber, sempre soube disso aí, houve uma confusão séria, Gülden é um pouquinho teimoso também, mas o problema político é que a comunidade científica sueca preferiu ficar do lado do Gülden, evidentemente, não era um colega, compatriota, e o Metaclestra teve que ficar sozinho na posição bastante desagradável de ter que defender a decisão do júri, Vaiestras não queria nem saber, Hermit não queria nem saber, estavam nos países deles e quem teve que aguentar o Rojão foi Metaclestra, mas ainda muito pior estava para vir, um jovem matemático sueco que depois também adquiriu uma reputação por méritos próprios, Edward Fragman, que fez trabalhos importantes em análise complexa, teoria de variáveis complexas, estava designado para fazer a revisão do trabalho do Poincaré, era um trabalho muito longo e Poincaré era muito conhecido por realmente não ser generoso com o leitor, as provas de Poincaré, o Poincaré é um matemático genial, mas rigoroso ele nunca foi e completo nas suas provas também não foi, a prova disso aliás é que existem vários teoremas que tem dois nomes, teorema de Poincaré Bendix, teorema de Poincaré Hopf, teorema de Poincaré Birkhoff, são teoremas que Poincaré enunciou, disse que tinha provado, mas depois outros provaram de forma mais rigorosa, então o trabalho do Fragman era complicado, ele Poincaré respondia, sempre foi muito bem educado, mas as respostas eram difíceis, do tipo, é isso aí, é assim mesmo, e acrescentando páginas com explicações dos pontos que ele tinha deixado meio confusos, meio ambíguos no texto, e aí um belo dia aconteceu realmente uma catástrofe, uma pergunta que o Fragman fez, levou Poincaré a analisar o trabalho dele em outro pedaço, não foi nem o Fragman que apontou, mas por causa da pergunta do Fragman, Poincaré foi analisar outro pedaço do trabalho e encontrou um erro grave que basicamente inutilizava boa parte do trabalho que ele tinha apresentado para ganhar o prêmio do rei da Suécia e da Noruega. Eu deixo vocês imaginarem a situação, esse prêmio tinha sido anunciado em tudo que era círculo elegante da ciência europeia, Metacleff tinha postado se posicionado como Mister Prêmio e de repente o ganhador do prêmio descobre um erro, um erro que inutilizava boa parte do trabalho. Para Metacleff a situação era absolutamente catastrófica, mas tem que reconhecer e tirar o chapéu ele não perder tempo em tomar providências para contornar a catástrofe. Mandou Poincaré e Fragman ficarem em segredo, recolheu todas as cópias da acta matemática que já estavam impressas e que tinham sido circuladas para conhecimento, cerca de duas dúzias de cópias, ele escreveu as pessoas a quem tinha enviado pedindo que devolvessem e todos devolveram e ele destruiu todas as evidências do erro. Restou uma cópia desse, que eu saiba, uma cópia desse número da acta matemática que está conservada na biblioteca do Instituto Mitak Leshler, o Instituto fica na antiga casa do próprio Mitak Leshler, uma casa comprada pelo sogro e onde ele viveu com a esposa, e eu encontrei essa cópia lá na biblioteca alguns anos atrás, numa visita, e tem uma anotação na margem do volume da revista em sueco, eu perguntei ao pessoal o que significava, está escrito na margem edição completa destruída. O Poncaret ficou absolutamente transtornado, mandou uma carta mitaklefa se desculpando, linguagem realmente dramática, não vou esconder a angústia que isso causou em mim, para começar, não sei se ainda acho que os resultados que sobraram merecem esta grande distinção. A Mitak Leshler não queria nem saber dessa, ficar se lamentando, para ele era uma questão de sobrevivência política e da reputação dele, respondeu ao Poncaret dizendo que ele teria, ele, Poncaret, o culpado do erro, teria que arcar com o custo da reimpressão da matemática, a qual custou 3.585 coroas, o prêmio, lembrando para vocês, era de 2.500 coroas. Então, o Poncaret pagou qualquer coisa como dois meses do salário dele por fora, além do prêmio, mas pagou sem questionar, pagou na mesma hora, e a revista começou a ser reimpressa já com a versão corrigida do artigo. Mas, ainda assim, o problema não queria calar, porque aí Vaiestras naturalmente ficou sabendo e insistia em que o relatório final do júri teria que comentar sobre o erro, coisa que seria extremamente embaraçosa para a Mitak Leshler. E o que o Sueco fez foi um pouco empurrar a questão com a barriga. Quem tinha que escrever o relatório era o próprio Vaiestras, tinha ficado de escrever, mas ele já era bastante idoso à época e nunca conseguiu se concentrar e Mitak Leshler optou por esquecer o assunto. Quando o artigo saiu publicado, saiu publicado sem o relatório do júri, porque Vaiestras não conseguiu e Mitak Leshler também não fez questão nenhuma de que esse relatório existisse. Poncarré acabou recebendo o prêmio, o artigo corrigido saiu na acta matemática de abril de 1890, o artigo que eu mencionei ao início dessa apresentação e nele Poncarré analisa a questão que conduziu ao erro. Eu vou tentar explicar em poucas palavras sem entrar em aspectos técnicos em que consistiu o erro e por que ele foi tão importante do ponto de vista histórico. Como eu mencionei antes, o problema restrito dos três corpos é um problema em três dimensões. A gente tem quatro variáveis, duas variáveis de ação e duas variáveis de ângulo que correspondem aos dois graus de liberdade do problema. Temos também uma relação que diz que a energia é conservada, então cai para a dimensão três. E uma das técnicas que Poncarré introduziu, uma das técnicas mais úteis, mais profícuas para estudar fluxos, soluções de equações diferenciais, foi o uso de seções transversais. A ideia é que temos o fluxo, as soluções vivendo no mundo de dimensão três, a gente corta esse mundo de dimensão três por uma superfície bidimensional e analisa como as soluções regressam a essa seção transversal, essa figura que está aí. Temos então uma seção transversal bidimensional, uma superfície e a gente analisa como é que soluções da equação diferencial saindo dessa seção transversal regressam. Se temos uma solução que é periódica, ela regressa no mesmo ponto. Uma trajetória periódica, uma solução periódica corresponde a um ponto fixo dessa transformação de regresso à seção transversal. O caso mais interessante ponto fixo é quando ele é do tipo cela. Esse tipo de comportamento que a gente tem aí, num ponto de tipo cela, num ponto fixo de tipo cela, passam por ele duas linhas, a linha que eu representei como verde, que é formada por trajetórias que, à medida que o tempo passa, elas se aproximam cada vez mais do ponto fixo, e a outra que está representada em azul, que é formada por trajetórias que também se aproximam do ponto fixo, mas se nós andarmos para trás no tempo, se nós apontarmos para o passado. Então, ponto de tipo cela é um ponto fixo pelo qual passam duas curvas com essas características, uma formada por trajetórias que são assintóticas ao ponto fixo no futuro, e a outra por trajetórias que são assintóticas ao ponto fixo no passado. Poincaré, nos estudos dele, analisou a possibilidade de que essas duas linhas, a estável e a instável, possam se interceptar, possam coincidir, possam formar um laço, e, aliás, possam, inicialmente, analisou a possibilidade de que elas se aproximem uma da outra, que elas cheguem a estar próximas, e achou que tinha provado que para estarem próximas, elas tinham que coincidir, formando esse tipo de laço aqui, um tipo de laço assim, quer dizer, a instável, o único jeito de se aproximar da estável seria coincidir com ela e se formaria um laço, e isso em si mesmo não seria fonte de muita complicação. Isso é sabido que pode acontecer de fato, e Ponca-Rey achou que tinha provado que era a única possibilidade. Mas ele, na sequência dessa pergunta do Fragman, percebeu que ele tinha omitido um caso, uma possibilidade que ele achou que, enfim, que não acontecia, que é a possibilidade de que essas duas curvas, a curva estável e a curva instável, se intersectem transversalmente. ele não cogitou essa possibilidade e esse tipo de interseção que eu estou assinalando aqui, ele não cogitou essa possibilidade e, ao corrigir a lacuna, essa lacuna no argumento dele, ele descobriu um fenômeno que até hoje é motivo de pesquisa bastante sofisticada, que é o chamado fenômeno das trajetórias homoclínicas transversais. Ponca-Rey não chamava homoclínicas, chamava biassintótica. Esse ponto aqui é um ponto cuja trajetória no futuro é assintótica ao ponto fixo e cuja trajetória no passado também é assintótica ao ponto fixo, é biassintótica. Hoje nós sabemos que é esse tipo de fenômeno, a existência de trajetórias homoclínicas transversais que está na origem do que é chamado popularmente como caos, o caos determinista. E ele escreve nos Métodos Novos da Mecânica Celeste, escreve um parágrafo de um dramatismo que dá bem a ideia do como ele ficou impressionado, como ele ficou abalado pela descoberta desse fenômeno. É impressionante a complexidade desta figura que eu nem mesmo tento traçar. Nada é mais adequado para nos dar uma ideia da complicação do problema dos três corpos e, em geral, de todos os problemas de dinâmica. O que a rede tinha descoberto por que é que sistemas dinâmicos é uma área difícil, por que é que descrever sistemas dinâmicos, a evolução dos sistemas dinâmicos é um problema difícil. Ele identificou esse fenômeno que até hoje nós sabemos que é realmente um fenômeno determinante na ideia de que todo sistema dinâmico complexo, complicado, complexo no sentido de complicado, tem necessariamente que exibir esse fenômeno de trajetórias homoclínicas transversais descoberto por Poincaré. Como eu mencionei, Poincaré foi muito mais um abridor de novos caminhos do que uma pessoa que finalizava as suas demonstrações, era o estilo dele, muito do trabalho dele foi retomado já nos anos 20 pelo Berkhoff, George David Berkhoff, o pai, o filho dele foi um algebrista também bastante reconhecido, mas de um modo geral a área de sistemas dinâmicos ficou dormente durante décadas, ela começou a ser retomada na União Soviética com o Mugoroff e depois Arnold e Sinai com o Mugoroff e seus alunos a Nozov já nos anos 60, mas também ao mesmo tempo no Ocidente sobretudo por influência de Stephen Snell que se interessou pelo estudo dos sistemas dinâmicos nos anos 60, especificamente um momento determinante para ele foi o período de seis meses que ele passou no Rio de Janeiro visitando o IMPA a convite do Elon Langes Lima e durante o qual ele se interessou se foi motivado pelo trabalho que o Maurício Peixoto tinha feito sobre estabilidade estrutural de sistemas dinâmicos e daí desse interesse que o Smeio desenvolveu aqui e que o ocupou durante basicamente toda a década de 60 daí vem também muita circunstância histórica do desenvolvimento de uma escola brasileira de sistemas dinâmicos com uma reputação internacional a partir do trabalho do Peixoto depois do Jacopales Ricardo Banheiro Wellington de Mello e naturalmente culminando com a medalha Fields que o Arthur Ávila ganhou em 2014 tudo isso é um resultado dessa circunstância histórica causada pela vinda do Smeio ao Brasil e pelo interesse e por outro lado pelo interesse que ele adquiriu na área por influência do trabalho do Peixoto e de outros dessa história fica um legado o prêmio a iniciativa de ter um prêmio matemático para comemorar o aniversário do rei foi muito mais difícil do que qualquer dos protagonistas imaginava muito mais tortuoso o processo mas em retrospecto foi um sucesso espetacular dificilmente se poderia desejar um resultado mais produtivo a matemática ficou muito mais rica um avanço na mecânica celeste e a criação da área de sistema dinâmico a revista Acta Matemática ficou mais conhecida certamente boa parte da reputação do charme que a Acta Matemática adquiriu desde cedo foi tem que ver com esse episódio tem que ver com o fato de ter sido a revista onde foi publicado esse trabalho e sejamos francos se Ponca Rey não tivesse cometido um erro e se não houvesse um prêmio científico ninguém mais falaria hoje em dia no aniversário do rei da Suécia da Noruega o rei conseguiu e Mitak Lefler conseguiram por linhas tortas dar a comemoração do aniversário uma relevância histórica que eles não podiam nem sonhar quando tiveram ideia quando o prêmio foi criado então eu termino aqui com algumas referências para quem estiver interessado em aprofundar mais essas questões eu mencionei que há um livro que conta essa história com todo detalhe se chama Ponca Rey and the Discovery of Chaos de uma pesquisadora bastante distinguida da área de História da Matemática June Barrow Green esteve no Rio de Janeiro em 2018 participando no Congresso Internacional de Matemática que organizamos aqui ela fez a tese dela sobre essa questão sobre esse episódio e posteriormente ampliou a tese e escreveu esse livro o pesquisador francês Alain Chanciné publicou em 2012 vejam a data 2012 é o centenário da morte do falecimento do Ponca Rey publicou um trabalho um pouco mais técnico pelo ponto de vista da matemática em que ele discute em detalhe e com uma profundidade que eu não podia não podia apresentar aqui a contribuição do Ponca Rey ao problema dos três corpos e entra em detalhes como por exemplo o que são as séries do Lindsted quais são em detalhe bem mais elaborado qual foi o conteúdo matemático do trabalho do Ponca Rey nessa área e como eu mencionei em 2012 também apresentei na Bienal de Matemática uma palestra intitulada Ponca Rey Cientista e Matemático Universalista que está o PowerPoint está na minha página na internet onde eu me esforcei na qual eu me esforcei para dar fazer justiça a contribuição absolutamente incrível de Ponca Rey a matemática em geral e a ciência e também outros aspectos ligados a relacionados Ponca Rey também foi pessoa envolvida em questões técnicas ele deu aula na escola de Minas ele foi uma das primeiras pessoas a estudar os experimentos de Marconi com ondas de rádio ele fez parecer jurídicos para questões que torturavam a França na época e sobretudo foi um filósofo foi uma pessoa extremamente envolvida na questão da popularização da matemática que é a meu ver uma questão em que nós temos muito espaço ainda para avançar Ponca Rey já tinha consciência da importância dessa atividade como parte do trabalho do cientista e com isso eu termino aqui agradecendo a atenção de vocês muito obrigado Olá pessoal bem temos duas pessoas posicionadas para receber perguntas o professor Marcelo Vianna está nos ouvindo primeiramente queria agradecer novamente a honra de estar aqui alguém quem tiver pergunta por favor levante a mão alguma pergunta bem professor Marcelo opa ali tem uma se identifica bom dia Marcelo bom dia a minha pergunta para o senhor é por que o senhor não veio eu podia responder de forma um pouco supersticiosa dizendo que duas ou três últimas vezes que eu tentei ir a Belém alguma coisa aconteceu que me impediu então deve ser uma praga mas falando sério é razões familiares que realmente me impediram eu cheguei a prometer ao professor João que eu iria estava tudo acertado mas a vida tem as suas teripécias então por isso eu não posso estar presente com vocês aí e realmente não vejo a hora olá bom dia só uma curiosidade professor Marcelo Viana o trabalho que o senhor citou do professor Maurício Peixoto que atraiu a atenção dos meios eu fiquei com uma curiosidade se como não é minha área de pesquisa sistemas dinâmicos apesar da eu te dar honra de ser só aluna de EDO no INVA eu fiquei curiosa se esse trabalho que o senhor citou do Maurício Peixoto em relação com a tese de doutorado também da esposa dele que foi em sistemas dinâmicos sim então vou contar a historinha vou tentar ser breve em 1953 em 1952 o INVA foi criado você vai ver como é que as coisas são em 1953 Maurício Peixoto estava com um pouco de tempo à toa foi para a biblioteca do INVA folhear livros e revistas como se fazia nos bons velhos tempos eu ainda peguei um pouquinho isso a gente ia para a biblioteca folhear revistas matemáticas para ver quais eram as últimas novidades ele fez isso encontrou um livro publicado pelo Solomon Lefshitz em que era mencionada a questão da a questão da estabilidade estrutural de sistemas dinâmicos estabilidade estrutural significa que se você mudar um pouquinho a equação do sistema o comportamento observado fica essencialmente o mesmo esse é o conceito o sistema é estruturalmente estável se o comportamento que você observa não depende muito dos detalhes das constantes que aparecem na equação a noção já tinha sido introduzida nos anos 30 por Andronov Contriagin cientista soviético mas não tinha havido muito trabalho sobre o assunto quase nada não havia um único teorema Lefshitz escreve sobre isso observa que seria interessante analisar isso aí o Maurício está lá na biblioteca do INPA e começa a pensar no assunto se interessa e começa a trabalhar sobre isso teve algum progresso escreveu para Lefshitz Lefshitz o convidou para os Estados Unidos Maurício ficou seis meses em Princeton visitando Lefshitz e daí gradualmente Maurício foi melhorando o resultado até provar a publicação desse trabalho foi bem mais tarde em 1962 o teorema principal dele que diz que a maior parte das equações diferenciais em superfícies orientáveis tem essa propriedade de estabilidade estrutural a maior parte no sentido bem preciso a esposa do Maurício a primeira esposa do Maurício Marília Chaves Marília Peixoto foi para quem não sabe a primeira matemática brasileira a completar um doutorado eu não gosto de dizer assim porque houve três matemáticas de mulheres que se doutoraram praticamente ao mesmo tempo Marília foi a primeira mas duas semanas depois Maria Laura Mozinho também se doutorou em matemática e no ano seguinte Elza Gomid as duas primeiras estavam no Rio Elza Gomid em São Paulo completou o doutorado então é um grupo das três de modo que eu formulo foram praticamente contemporâneas as três primeiras doutoras em matemática no Brasil ela trabalhou em questões relacionadas sim e eles de fato também coautoraram se não me engano um artigo a Marília trabalhou em questões ligadas a se a memória não me atraiçou a equações diferenciais de ordem três e quatro agora é importante deixar claro o seguinte eu evidentemente não convivi com ela mas eu por razões várias tenho tentado ter uma visão equilibrada dos fatos históricos inclusive indo às fontes originais há uma tese de mestrado que foi escrita sobre sobre a trajetória da Marília a sensação muito forte que a gente tem é que ao contrário a gente poderia ter tentado achar que a esposa seguiu o marido em algum sentido não foi o caso mais do que uma pessoa me deu a entender inclusive que no trabalho que eles coautoraram a contribuição dela foi certamente uma contribuição maior maior importante sem entrar nas questões indecidíveis de quem contribuiu mais mas certamente a ideia de que ela teve uma contribuição importante de modo algum secundária nessa colaboração entre elas então sim está relacionado mas não gostaria que ninguém ficasse aqui com a impressão de que ela foi seguidora em algum sentido porque não seria justo bom dia Marcelo é um prazer tê-lo aqui conosco bom dia eu queria que você falasse rapidamente porque você falou de várias pessoas aí então eu queria que você falasse um pouco de você dessa tua relação com o Poincaré porque a gente sabe de tantos trabalhos que você tem na área de sistemas dinâmicos então um pouco da emoção ou você descobriu essa história do Poincaré depois que você começou a estudar dinâmica é isso eu descobri depois e eu confesso que durante algum tempo eu sendo muito franco eu não entendia porque havia todo esse ao e em torno do Poincaré porque na minha ignorância eu não não entendia a origem em 2012 quando eu me foi encomendado já não lembro quem me encomendou mas é a SBM com certeza me foi encomendado esse trabalho de mergulhar no trabalho de Poincaré eu saí comprando livros relendo eu tinha lido dois livros de Poincaré na juventude recomendo a leitura da ciência e a hipótese que o Poincaré publicou em 1905 primeiro livro de divulgação científica e filosofia da ciência do Poincaré eu li quando fazia faculdade entendi muito pouco voltei a ler etc então isso me deu uma visão muito mais conhecedora da dimensão de Poincaré hoje em dia eu não tenho dúvida de dizer que se alguém fizer uma lista de 5 ou 6 maiores matemáticos da história o Poincaré tem que estar incluído não era a impressão que eu tinha até está bastante até alguns anos atrás hoje em dia eu não tenho dúvida disso dito isso eu sabe que eu estudei em Portugal fiz a graduação em Portugal cresci lá fiz a graduação em Portugal quando eu vim quando eu vim para o IMPA fazer o doutorado eu passei por um choque cultural muito instrutivo mas não deixou de ser um choque que fui perceber sobretudo em contato com alguns colegas que eu tive a sorte de ter no doutorado perceber como as ideias são mais importantes do que o formalismo dito assim parece besteira claro que as ideias são mais importantes todo mundo sabe que as ideias são mais importantes na ação mas não era claro para mim em parte porque a matemática que a gente aprende na graduação é uma matemática que foi devidamente trabalhada organizada pedagogicamente estruturada e parece pronta parece pronta o francês o matemático francês Diedonet do grupo que integrou o grupo aqui dizia que a principal obrigação do matemático profissional é colocar os andames construir o edifício e depois tirar todos os andames e deixar só o edifício bonito pronto terminado que isso é a única coisa que deve ser mostrada para os demais a gente faz os andames faz o prédio mas depois tira os andames esconde porque o que importa é o edifício isso é um dos maiores disparados que eu já ouvi que eu já li os andames são pelo menos tão importantes que o edifício provavelmente mais e nesse aspecto isso foi algo que eu aprendi que eu só fui aprender na prática quando eu comecei a conviver com o pessoal no INPA com uma nova maneira de apresentar a matemática e de entender o processo de aprendizagem da matemática e isso tem muito a ver com porcarrego eu fiquei falando que ele era um abridor de caminhos mas ele não era a pessoa que colocava os pinhos nos is não era mesmo ele tinha uma visão de enfim no final das contas o formalismo não era importante para ele o importante eram mesmo as ideias eu acho que essa cultura de pensar a matemática como o Poincaré é algo que no Brasil por circunstâncias históricas felizes fortuitas mas felizes foi mais absorvido até do que na França ou pelo menos mais rápido e essa é uma impressão que eu tenho que eu já tenho há um bom tempo mas que é partilhado por colegas franceses muito respeitáveis que veem que estou pensando no Etienne Gilles por exemplo de quem eu já ouvi dizer algo muito parecido que na França essa influência burbaquista de alguma forma ocultou a herança de Poincaré e que ironicamente misteriosamente de forma quase divertida a herança de Poincaré o legado de Poincaré em termos de como pensar a matemática ficou mais vivo foi preservado nos trópicos antes de que a França a própria França voltasse a descobrir a descobrir que o importante são as ideias não é o formalismo então eu percorri esse caminho pelas vias que eu descrevi para vocês aqui de maneira um pouco tardia por vezes um pouco inconsciente mas enfim muito concreto bem tem mais uma pergunta aqui uma questão do horário a gente vai essa vai ser a nossa última pergunta porque a gente tem está com o horário da mesa redonda depois eu vou só fazer uma pequena por favor alguém aqui e aí bom dia professor Silviano eu sempre assisto no youtube e eu sou formado desde 2008 2004 mas eu não estou atuando eu trabalho na parte do burocal e quando se fala de formalismo na matemática eu vejo eu vejo que ela ela também atrapalha muito porque nas primeiras principalmente na educação básica nos primeiros aquele formalismo também atrapalha mas a pergunta que eu quero dizer a questão da da educação matemática já que a gente está falando assim ela não deveria tratar um pouco disso assim em termos de de ver de que forma a gente não traz muito esse formalismo nos primeiros anos assim o que o senhor acha disso e se a olimpíada brasileira na matemática se ela se ela tem um pouco de digamos assim dessa visão de se você percebe isso ou está dificulado desse pensamento de bom carreiro eu acho que você está certíssimo tem tudo a ver tem tudo a ver sim bom primeiro formalismo eu eu tenho filhos na escola tá e eu me interesso busco não intervir a menos que eles me perguntem mas eu me interesso acompanho e e há coisas que me tiram do sério na prática escolar por exemplo quando eu vejo meus filhos fazendo exercícios sobre o que que coloca primeiro se é parênteses se é colchetes se é chaves e que não pode trocar não pode ser na ordem oposta porque tem uma lei divina que diz que é parênteses primeiro enfim eu me tiro do sério tá meu filho esse ano está estudando equação quadrática a única coisa que ensinaram pra ele foi aquela fórmula que devia ser proibido por lei ensinar na escola infelizmente não é só no Brasil que o ensino da equação quadrática é se restringe a ensinar uma fórmula é vivo defendendo não é falando sério evidentemente vivo defendendo que deveria ter pena de cadeia pra quem pra quem se limita a ensinar a fórmula e é isso se resume a equação quadrática a influência o foco em formalismo é uma praga dos nossos tempos na educação não é única mas é uma praga dos nossos tempos e vem junto com vem junto com uma visão errada do que é aprender matemática e o que é ensinar matemática eu foi mencionado antes na generosíssima apresentação que me foi feita ao início que eu agradeço é que eu escrevo na Folha de São Paulo um desses dias um leitor professor muito gentil muito simpático me escreveu sugerindo uma mudança no formato da Olimpíada ele me disse que os professores reclamam que a Olimpíada é baseada em quebra-cabeças e que deveria ser baseada em conhecimento a gente chegou a usar a expressão conhecimento enciclopédico e recomendo que já que nós o Impa está agora criando a Olimpíada Mirim para as crianças do primeiro ciclo e já que a outra não começou direito que essa comece direito em vez de ter problemas para o aluno pensar que seja baseada em testar o conhecimento enciclopédico das crianças é assustador eu respondi ao professor com evidentemente com todo respeito e expliquei que é exatamente o contrário que a gente quer exatamente o contrário a gente quer uma coisa muito mais difícil do que testar o conhecimento enciclopédico a gente quer saber quem sabe pensar quer dar oportunidade para que as pessoas pensem para que as pessoas lidem com situações novas que não estão nas enciclopédias e resolvam isso é absolutamente central para a vida e é o tipo de expertise que as empresas estão buscando e as empresas acreditam que estão cada vez mais buscando essa expertise o apetite das empresas por conhecer informação sobre medalhistas olimpíadas sobre alunos com bom desempenho matemático é enorme então é isso que é isso que a gente precisa ensinar na sala de aula eu não quero entrar na discussão mais ampla da educação matemática que é uma é uma discussão que nos levaria longe demais precisaríamos várias vienais para analisar mas é eu vou me atrever a dizer aqui qual é o objetivo central da aula de aula qual deve ser o objetivo central da aula de matemática é fazer os alunos pensarem é fazer os alunos se interessarem e lidarem com situações que foram problemas que eles ou elas nunca viram e resolverem esses problemas ou pelo menos se debraçarem sobre eles não é mais nada esse é o objetivo da aula de matemática na minha opinião e enfim evidentemente desse ponto de vista tudo que a gente possa fazer no sentido que as aulas de matemática sejam cada vez mais ao longo desse objetivo é uma contribuição positiva a meu ver bem pessoal eu peço desculpas tem aqui na plateia tem muitos alunos muitos professores que gostariam de fazer pergunta para o senhor professor Marcelo assim para encerramento eu gostaria de pedir o senhor mesmo acabou de comentar professor que existe esses canais em que os leitores da folha porque além de toda a sua contribuição para a matemática acadêmica você também tem contribuído muito na divulgação eu mesmo admiro muito a sua forma de trazer conhecimentos que a gente sabe são extremamente densos mas de uma forma que consigam atingir alunos muitos daqui calouros da matemática então os caminhos para esses alunos que se interessam por sistemas dinâmicos o que o senhor sugere para esses alunos que querem começar a estudar que são calouros uma palavra de conselho para esses alunos que eu sei que o senhor tem tanto a contribuir com eles bom deixa eu começar um pouquinho mais embaixo em termos de faixa etária nós criamos um portal do conhecimento da OBMEP se buscar portal do conhecimento da OBMEP no Google vai encontrar com materiais de diferentes tipos é uma plataforma interativa de matemática cobrindo todo o currículo até o final do ensino médio estamos estendendo na direção dos anos iniciais mas já tem bastante coisas e a partir do sexto ano até o final do ensino médio é completo com materiais de diferentes tipos numa plataforma interativa inclusive os pais podem se registrar como responsáveis os professores acompanhar etc na graduação é mais fácil os horizontes são maiores é mais fácil ter acesso a conhecimento eu não eu não recomendo a ninguém ter pressa demais um dos vícios da nossa formação é a especialização precoce prematura mas quando qualquer um de vocês se sentir confiantes deve sair da zona de conforto fazer programas de verão na UFPA em outra universidade no IMPA não vou fazer aqui propaganda específica do programa de verão do IMPA diversas universidades oferecem programas de verão muito bons o que que é programa de verão é você passar um mês dessa ordem em outra instituição ou na própria na sua própria universidade fazendo cursos que estão fora da fora da caixa que ajudam na sua formação extracurricular mas que são importantes cursos como cursos de análise que apresenta a gente pela primeira vez para a ideia de prova de demonstração do teorema e nesse são também oportunidades de ser pessoas que estão fazendo pesquisa em matemática que podem dar uma visão mais ampla do que que a matemática é muitos anos atrás eu dei uma palestra numa instituição que na época se chamava Escola Federal de Engenharia de Itajubá foi o germe da atual Universidade Federal de Itajubá em Minas Gerais tem uma palestra que eu não esqueço mais eu fui de carro até Itajubá não tinha outro caminho são várias horas da estrada e voltei de carro no dia seguinte mas valeu a pena e valeu a pena porque eu dei palestra já não lembro sobre o que eu falei e no final um aluno da graduação jovem levantou e me disse professor Marcelo eu não entendi o senhor está me dizendo que num país como o Brasil é possível fazer pesquisa relevante em matemática? é isso? eu entendi direito? e eu respondi é isso mesmo que você entendeu direito? é isso mesmo que você entendeu entendeu direito? é possível sim e não só isso é possível ser muito feliz e não necessariamente ser muito pobre fazendo como professor como pesquisador em matemática é possível você se sentir realizado e contribuindo ao mesmo tempo para uma causa importante que é a causa do desenvolvimento matemática é cada vez mais importante não é o marqueteiro fazendo propaganda não é só um pouco marqueteiro mas não é isso é um fato que qualquer um vai dizer vai confirmar para vocês matemática está cada vez mais importante em termos da ciência em geral e da tecnologia da economia em particular cada vez mais transversal então existem eu costumava dizer que se vocês decidirem ser matemáticos eu garanto para vocês que vão ser bem empregados e felizes e se expõerem em outras carreiras aí o problema é de vocês era o que eu costumava dizer alguns anos atrás espero que ainda seja verdade então eu aconselho e encorajo qualquer um que sinta gosto pela matemática a seguir esse gosto e buscar o Brasil é um país muito rico desse ponto de vista não faltam instituições não faltam programas para para melhorar a sua formação bem pessoal vamos agradecer ao professor Marcelo Viana professor muito obrigado obrigado a vocês muito obrigado mais uma vez pela apresentação e pela pela presença é breve espero que o nosso saber seja pessoal muito obrigado obrigado